Concedo a palavra ao senador Roberto Muniz. Aqui, presidente. Aqui. Pois é. Ilustríssima presidente Dilma, ilustríssimo presidente Ricardo Lewandowski, e presidente Renan Calheiros também cumprimento. Primeiro, parabenizar a presidente Dilma pela coragem, pela tranquilidade e pelo respeito à democracia expressado pela sua presença. Fico até feliz, presidente, tem um pouco mais de dois meses de estar aqui e ver os três presidentes dos poderes estarem aqui, não neste momento, mas quem sabe, em um momento futuro, essa prática de termos três presidentes aqui debatendo os problemas do país seja algo que precisamos incorporar à nossa cultura democrática. Chega de o presidente vir aqui, ler o documento e sair. É bom quando o presidente vem, ler, fala e também ouve. Então, acho que talvez, na reforma política, possamos construir um momento muito importante para o Congresso Nacional e para o povo brasileiro que nos está escutando agora. Presidente, o tempo passado não tem retroatividade. Com ele, a gente só pode esclarecer ou aprender. Aqui estamos aprendendo e esclarecendo algumas questões. Muito se falou em contabilidade criativa e maquiagem contábil ao longo desse processo. E é quanto a este ponto que faço o meu questionamento, por entender que transparência é uma coisa muito séria. Diversas vezes ouvimos aqui questionamentos sobre a maquiagem contábil que não tinham até a finalidade, se não causar um bom impacto eleitoreiro, criando uma fraude eleitoral. Pois bem, é fato comprovado que, no balanço 2014, os bancos mostraram em seus balanços que tinham a receber do Tesouro. Acontece que, no mesmo ano, o governo não lançou o respectivo valor com o débito em seu balanço. E este fato foi tido com uma falta de transparência e maquiagem contábil. Pois, segundo alguns, fazem crer que, mesmo se tratando de dois balanços distintos, a questão da partilha dobrada não cabe nisso, um do governo, outro das instituições financeiras, a lógica deveria ser o credor lança o crédito e o devedor o débito. A senhora trouxe uma luz sobre isso, que era uma definição do Banco Central. Gostaria que a senhora fizesse um pouco mais de esclarecimento sobre essa questão, como deveria ter sido esses lançamentos dos créditos dos bancos públicos. Sobre a questão dos três decretos, a senhora já disse que tomou todas as providências ouvindo todas as instâncias. Queria saber se, quando a senhora assinou os decretos, se havia alguma manifestação contrária à assinatura de V. Exª, se alguma instância em documento disse que não era para a senhora se posicionar em relação àquele documento, àquela assinatura. Sobre a tal da pedalada, queria saber se a senhora esteve presente pessoalmente em alguma reunião ou orientou a decisão de adiar os pagamentos aos bancos públicos. Finalmente, presidente, a gente sabe que a população está muito cansada da politicagem. Eu acho que uma das faltas de credibilidade na política é devido a que políticos e partidos perdem a razoabilidade no julgamento de certos processos, de projetos, de programas e até de leis, que muitas vezes são muito boas para o país. Dando as costas à razão, amealhando méritos para justificar ações meramente por interesses políticos, esquecendo o povo brasileiro. Com a tranquilidade e a responsabilidade que a senhora tem, pergunto à senhora, se a senhora estivesse nesta cadeira, aqui como senadora, e a senhora com sua resposta pode iluminar o futuro da prática política no nosso país. Se a senhora aqui estivesse sentada como senadora e fosse um opositor da senhora que estivesse naquela cadeira ou alguém que a senhora não gostasse, o encaminhamento do seu voto seria pelo conjunto da obra ou seria apenas pelos fatos apontados no processo? São essas questões que tenho, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Roberto Muniz. Palavra com a senhora presidente. Senhor senador Roberto Muniz, gostaria de falar para o senhor que eu acho que não há como, em qualquer circunstância, sentado aqui ou sentado aí, desrespeitar a Constituição. Então, ou eu não entendi a sua pergunta, ou não consigo respondê-la, porque não acredito que, em qualquer circunstância, sendo senador ou sendo presidente, se pode desrespeitar a Constituição. E, portanto, quero reiterar para o senhor que tudo o que fiz foi respeitando a Constituição. Não havia, da minha parte, nenhuma deliberada tentativa de se respeitar a Constituição. Aliás, senador, durante todo esse processo, nós temos evidenciado que as práticas, até o momento em que elas ocorreram, elas não vinham sendo questionadas e que, a partir de um determinado momento, elas passam a ser questionadas. No caso dos decretos de crédito suplementar, só a partir de outubro, e sendo e considerando que só tem três decretos, dois de agosto e um, aliás, é, dois de julho e um de agosto, considerando isso e como é só a partir de outubro que há uma decisão definitiva do órgão competente, que é o Tribunal de Contas, não havia, não havia, senador, a base, uma das bases da acusação, que é o dolo. Não havia dolo. É isso que nós defendemos. Além disso, no que se refere aos financiamentos do Plano Safra, principalmente aos subsídios do Plano Safra, que o Plano Safra subsidia a agricultura familiar e a agricultura comercial, a grande agricultura. Não havia, naquele momento, nenhuma interpretação definitiva de nenhum órgão que alterasse a prática sistemática que vinha sendo executada desde o início, desde o início do Plano Safra. Não havia. O que nós dissemos é que o momento em que se decidiu, em definitivo, no órgão colegiado do TCU, de forma diferente, nós cumprimos a decisão. Apesar de, em vários casos, discordarmos dessa decisão. Mas quando foi decisão do órgão colegiado, nós cumprimos a decisão. Por isso, senador, eu quero acreditar que a resposta ao senhor é que, sentada aqui ou sentada aí, eu acredito que a minha interpretação seria a mesma. Não há, senador, base para crime de responsabilidade nos atos praticados pelo meu governo. Num caso, senador, que são os decretos de crédito suplementar, porque o processo de contingenciamento implica que eles não produzam efeitos no aumento da despesa. que eles, o que fazem é promover uma alteração entre diferentes rubricas. Quando uma sobe, a outra cai, necessariamente. O que nós tivemos de fazer foi uma alteração da meta. Por que, senador? Porque houve um processo de desaceleração da economia ao longo do ano de 2015, muito mais forte do que todas as previsões feitas. Todas as previsões feitas. Começamos o ano com 0,8. Passamos, no meio do ano, para menos 1,5 e fechamos em 3, pouco. Nesse processo, não houve dolo. Repito, não houve dolo. No caso das chamadas, participações do governo no plano safra, da agricultura comercial e da agricultura familiar, nós tivemos uma situação ainda mais clara. Não há a minha participação. Quando tentam me responsabilizar, dizem que, certamente, eu tinha uma relação com o secretário do Tesouro, Arno Augustin, muito forte. E era isso que justificava que eu estava dando o endosso para ele. Ocorre, senador, que o senhor Arno Augustin não estava no governo em 2015. E, portanto, esta relação não pode ser alegada. E, até então, eu nunca tinha participado até o momento em que se sabe que isso está sendo criminalizado, eu não participava da execução do plano safra. Nem eu, nem nenhum presidente antes de mim participou. Por quê? Porque era algo, pela lei, afeto ao Ministério da Fazenda, que, de fato, era o responsável por essa execução. Então, senador, que eu quero dizer ao senhor que não há, do ponto de vista, o meu ponto de vista, da minha defesa, nenhuma responsabilidade no que se refere ao fato de que eu tenha deliberadamente cometido um crime contra a coisa pública. que eu tenha desrespeitado uma lei que incontroversamente estava vigindo, que eu tenha desrespeitado um decreto que incontroversamente vigia. É isso, senador. Espero ter respondido ao senhor. Obrigado, senhora presidente. Último orador inscrito.